Boa, boa família, chovendo demais, frio, vou mandar uma dica aí de conserto de celular, vou trocar uma tela aí do iPad que eu peguei, um trapeta pra vocês também, vou deixar o endereço do rapaz que sempre eu pego as peças e quem também faz a manutenção pra mim, beleza? Não tem erro, quem pergunta sempre ali que é a Tabacaria Mundial, todo mundo perguntou ela outra vez, beleza? Vamos que vamos esperar da hora aí pra abrir pra pegar. Aí família, chegando no segundo andar. Então, lá de frente eu já tenho, onde eu sempre pego. Aqui no todo celular. Parece muito bom. Aqui precisa também de uns frontais. As pecinhas. Tem outro lugar também que eu sempre pego ali na frente. Vamos lá dar uma olhada. Só assim, família, pra gravar com mais paz aí, mais paciência, porque além de ser muito lotado, sempre tem aquelas restrições de gravações, né? Mas além do todo celular, é muito bom. Vamos ver uma outra aqui também. Quem precisa aí é flex. Conector, microfone, alto-falante, carcaça. Terceiro andar, família. Esse aqui é o melhor, ó. Preço bom. Tem tudo, mano. Leis de aços, iPhones, tem tudo, tudo, tudo. Também aqui. Tem erro. Cara, são muito bons. Então, indica aí que já comprei peça aí, não deu problema, muito bom. Continuar a roleta aí atrás das peças que eu tô precisando, que eu não encontrei aqui. Por Apple ser bem dificultoso, é uma roletada pra procurar. Terceiro andar aí, família. As melhores lojas aí, ó. O melhor preço não vai encontrar. Esse aqui, ó. É a melhor de todas. De frente com a escada do terceiro andar. E três, cinco. Aí, família. Não consegui ir lá, mas... Deixar o cartão aí pra vocês, ó. Pode decorar lá que os caras fazem preço na mão de obra. Eles tem peça lá também, tem tudo, entendeu? Então, os caras são da hora. Vou falar nos maníocos lá, que eles vão dar uma atenção, firmeza. Os caras são muito bons mesmo. Só ir lá. Tá tudo nosso. Fechou? Tem erro dentro da galeria Pagé mesmo. Do lado do Shopping Oriental, vocês vão entrar lá. Já vai estar na... Mesma... Calçada ali, os boxezinhos de fora. Topzera. Tchau. 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 E aí